Pode ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente. Aposentados e pensionistas podem fazer agora o bloqueio de empréstimos consignados que foram feitos sem suas autorizações por meio do Meu INSS. Portaria publicada no Diário Oficial nesta semana definiu novas regras para pedidos de bloqueio e desbloqueio do empréstimo consignado. Na portaria, o Instituto Nacional do Seguro Social define que esses serviços poderão ser requeridos pelo Meu INSS apenas por quem tem um cadastro mais completo no sistema gov.br, considerado de nível prata ou ouro, com selos de validação obtidos, por exemplo, a partir do sistema de internet do banco do requerente. Para ter um cadastro completo, o segurado deve permitir o cruzamento de outras bases de dados e leitura de QR Code ou código de acesso. Outra medida definida pela portaria é o envio obrigatório de documento oficial com foto, que antes era opcional. O documento também é obrigatório nos atendimentos presenciais. Quem tem um pedido de bloqueio ou desbloqueio do empréstimo em andamento, mas não enviou o documento de identificação, terá que fornecê-lo ao INSS. A Lotomania terá mais um sorteio semanal a partir desta sexta-feira. Os dias da semana dos concursos também mudam. Passam de terças e sextas para segundas, quartas e sextas, sempre a partir das oito horas da noite. O concurso dois mil duzentos e dezoito ocorre hoje, iniciando o novo calendário com três sorteios semanais. O prêmio está acumulado em oito milhões de reais. De acordo com a Caixa, a modalidade de aposta completa vinte e dois anos do primeiro sorteio neste sábado, dia dois. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Lana Cristina. Para ouvir e baixar de graça todo o conteúdo, acesse rede nacional de rádio ponto com ponto BR. Uma pequena fita rosa levada no peito. Um símbolo de luta e da importância da prevenção do câncer de mama. A campanha do outubro rosa é um movimento global que começou nos anos mil novecentos e noventa. O mês de outubro passou a ser dedicado à conscientização sobre a doença, destacando a necessidade do diagnóstico precoce e do tratamento adequado para as pacientes. Em mil novecentos e oitenta e dois, nos Estados Unidos, foi fundada uma organização não governamental em homenagem a Susan G. Comen, que morreu de câncer de mama. A instituição passou a realizar eventos para levantar fundos em prol de pesquisas no combate à doença. Em mil novecentos e oitenta e seis, ocorreu o primeiro mês de conscientização em outubro. E em mil novecentos e noventa e um, a fundação adotou a fita rosa como símbolo da causa e distribuiu uma a cada participante da corrida pela cura de Nova York. Mais do que ser associada ao feminino, as organizadoras escolheram a cor rosa por ser um tom de saúde. Popularmente, uma pessoa corada geralmente é considerada saudável. No Brasil, o primeiro ato em alusão ao outubro rosa aconteceu em dois mil e dois em São Paulo. Em dois mil e dez, o Instituto Nacional do Câncer aderiu ao movimento e passou a promover eventos técnicos e disseminar informações sobre prevenção do câncer de mama. Como uma das iniciativas para lembrar a luta contra a doença, monumentos icônicos costumam ser iluminados com a cor rosa no mês de outubro. Entre eles, a Torre Eiffel, na França, o Cristo Redentor, no Brasil, e a Casa Branca, nos Estados Unidos, e até mesmo a Casa Rosada, na Argentina, já colocaram luz sobre a luta contra o câncer de mama. História hoje, redação Beatriz Evaristo, sonoplastia Messias Melo, apresentação Márcia Dias. Quer receber os destaques da Rede Nacional de Rádio no seu WhatsApp? Envie uma mensagem para 6199-645-7037 com a palavra Destaques. O 5G está chegando no Brasil. Tem dúvidas? O secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Arthur Coimbra, responde. Olá, eu sou o Elton Martins da Rádio Planeta de Carmo do Manaíba, Minas Gerais. E gostaria de saber qual a importância do 5G para setores como indústria, campo e cidades. A tecnologia 5G tem três principais diferenciais em relação às tecnologias anteriores. O primeiro é uma capacidade de transmissão de dados muito superior, é o que a gente chama de largura de banda. O segundo é o tempo que um pacote de dados leva para ser transmitido de um ponto a outro da rede, que a gente chama de baixa latência. Em uma conexão 5G, a transmissão ocorre praticamente em tempo real. Essas características fazem com que a conexão 5G seja muito mais veloz do que as outras, já que torna possível transmitir uma grande quantidade de dados em pouquíssimo tempo. E o terceiro diferencial é o fato de que o 5G possibilita aumentar a quantidade de dispositivos conectados em uma determinada área. Esses três diferenciais combinados significam que a tecnologia 5G entrega conexões com qualidade suficiente para permitir a utilização de máquinas e a digitalização de todo tipo de processo, seja na agropecuária, no comércio, no setor de serviço ou na indústria. Em particular, o 5G permite a realização de atividades sensíveis ou críticas, que necessitam que os dados sejam transmitidos quase que em tempo real, como carros autônomos, cirurgias à distância, aplicações de realidade virtual e controle remoto de colheitadeiras de maquinário industrial. No fim das contas, por meio da digitalização dos processos, o 5G resultará em maior eficiência e produtividade para pessoas e empresas na indústria, no campo e nas cidades. Uma produção da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Olá, ouvinte! Em tempos de crise hídrica, economizar água na propriedade rural é uma necessidade e uma forma de responsabilidade ambiental. Utilizar hidrômetros é um modo mais simples e eficiente de medir o consumo da água em sua propriedade. Mas atenção! Esses equipamentos precisam de manutenção e monitoramento constantes. Uma boa alternativa para economizar é a utilização de cisternas para a coleta da água da chuva. Essa água pode servir, por exemplo, para a lavagem do piso da sala de ordenha e a sala de manipulação de alimentos. Embrapa. Agricultura movida a ciência. Momento Agro. O Ministério da Agricultura mais perto de você. Durante o evento que marca as comemorações aos mil dias de governo nesta quarta-feira, no estado do Amapá, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Exercício, Marcos Montes, anunciou uma série de ações para o Estado. Na cerimônia, foi lançado o plano de trabalho para a realização do inventário florestal que contará com investimentos de aproximadamente nove milhões de reais. Dentre as ações previstas, estão a medição de 25 mil plantas, identificação de novas espécies e coleta de mais de mil amostras de solo em 276 pontos. Marcos Montes, ressaltou que a partir desse levantamento, será possível conhecer a quantidade e a qualidade dos recursos da floresta e identificar as espécies. Esse inventário é fundamental para a gente conhecer de perto, conhecer profundamente o que se passa dentro da floresta, que vai dar todas as características da terra, das espécies que nós temos, e também conversando com os moradores lá, para a gente poder realmente produzir algo que a gente tenha certeza que vai dar certo e que vai dar resultado àqueles que lá virem também nessa preservação e nessa construção financeira. Durante a cerimônia, foi transmitido o discurso do presidente Jair Bolsonaro que realizou diversas entregas em Boa Vista, em Roraima. Entre elas, a inauguração da usina termoelétrica, concessão de aeroportos e a sanção da lei que reduz ICMS do gás de cozinha. No estado, o INCRA entregou 228 títulos definitivos de terra a famílias de produtores rurais. Na oportunidade, ocorreu ainda a apresentação do Plano Anual da Otorga Florestal 2022, que indica quais florestas públicas federais estão passíveis de concessão. O governador do Amapá, Valdês Góes, informou que uma das prioridades no estado é a gestão ambiental adequada e a desburocratização. E avançamos na questão do sistema de gestão ambiental, de toda a gestão de monitoramento, de fiscalização, é um sistema, a gente investiu muito nisso, acabar com aquelas situações de processo físico, acabar com essa insegurança. Então, é tudo 100% transparente, dá segurança para o produtor, para quem precisa do seu licenciamento, para quem precisa implantar os seus negócios. Outro anúncio foi o início da concessão florestal da Floresta Nacional do Amapá. A iniciativa visa promover o uso sustentável da floresta, aliado o desenvolvimento social e econômico local e regional, à conservação da floresta e seus serviços. Após processo de concorrência pública realizado entre setembro de 2020 e maio de 2021, foram assinados quatro contratos de concessão florestal, que totalizam quase 265 mil hectares de florestas públicas, que ficarão sob regime de manejo florestal, gerando cerca de 500 empregos formais na região. Para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor. Momento Agro. O Ministério da Agricultura, mais perto de você. Atenção papais e mamães, está na hora de vacinar os seus filhos. O Brasil tem um dos maiores programas de vacinação do mundo, e chegou a hora de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. De 1º a 29 de outubro, procure o posto de vacinação e leve a caderneta. São 18 tipos de vacinas para proteger seus filhos e sua família. Movimento Vacina Brasil, é mais proteção para todos. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Pra você, cidadão. Pessoas com mais de 60 anos têm direito a vagas reservadas nos estacionamentos públicos. 5% desses espaços devem ser para os idosos. Entretanto, o motorista precisa portar uma credencial, que pode ser obtida junto ao órgão responsável pela fiscalização do trânsito, no município ou no Distrito Federal. E é importante que esse documento fique sobre o painel do veículo, com a frente voltada para cima, permitindo a visualização por quem está do lado de fora do carro. O uso das vagas destinadas às pessoas idosas em desacordo com a lei é considerado infração grave pelo Código de Trânsito Brasileiro, passível de multa e até remoção do veículo. A autorização para estacionar na vaga de idoso pode ser suspensa ou caçada pelo órgão emissor, se for verificada alguma irregularidade, como a utilização da vaga por pessoa que não seja idosa. Você acabou de ouvir, pra você cidadão. Confira outras dicas de cidadania aqui na Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Foi-se um abraço, ficou a saudade de um grande amor, na família um sentimento maior que a dor. Decisão que muda a vida da gente, emoção que se vê no olhar, deixa a vida dar vida, se transformar, na esperança que a gente sente. Vamos lembrar de avisar e respeitar, hein? Com a doação de órgãos, muitas vidas se transformam. Seja um doador, converse com a sua família. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Será que vai chover ou fazer sol? Frio na serra, calor na praia. De segunda a sexta, fique ligado na previsão do tempo em cada região. Há temperatura nos estados e um destaque do clima para as cidades que estão comemorando seus aniversários. Com informações do Instituto Nacional de Meteorologia, Previsão do Tempo é na Rede Nacional de Rádio. Previsão do Tempo. Região Centro-Oeste. A cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, tem nesta sexta-feira sol, com temperatura oscilando entre 22 e 35 graus. Umidade relativa do ar é de 20 a 70%. O município de Ouro Verde de Goiás, em Goiás, está aniversariando com temperatura entre 25 e 35 graus. Umidade relativa do ar está entre 20 a 50%. Região Norte. Rio Branco, no Acre, apresenta muitas nuvens com pancadas de chuva, com temperatura em torno de 24 e 36 graus. Umidade relativa do ar é de 35 a 95%. A cidade de Palmas, em Tocantins, fica com muitas nuvens com chuva isolada e temperatura entre 23 e 35 graus. Umidade relativa do ar é de 40 a 100%. Região Nordeste. Teresina, no Piauí, tem muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas, com os termômetros indicando entre 24 e 38 graus. Umidade relativa do ar oscila entre 25 a 65%. O município de Santa Cruz, em Pernambuco, comemora aniversário com sol, poucas nuvens e temperatura entre 20 e 35 graus. Umidade relativa do ar é de 20 a 80%. Região Sul. Curitiba, no Paraná, tem muitas nuvens com pancadas de chuva e temperaturas em torno de 14 e 20 graus. Umidade relativa do ar está entre 65 a 100%. Guaraciaba, em Santa Catarina, está aniversariando com pancadas de chuva e trovoadas com temperaturas variando entre 16 e 21 graus. Umidade relativa do ar registra entre 70 a 90%. Região Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, fica nesta sexta-feira, com muitas nuvens e pancadas de chuva, com os termômetros indicando temperatura entre 21 e 28 graus. Umidade relativa do ar é de 50 a 85%. O município de Magda, em São Paulo, faz aniversário nesta data com sol, poucas nuvens e temperatura em torno de 22 e 41 graus. Umidade relativa do ar está entre 20 a 90%. Com informações do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Fica por aqui mais um Boletim da Rede Nacional de Rádio. Fique ligado, de segunda a sexta, tem Boletins em duas edições. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Você acabou de ouvir uma produção da Rede Nacional de Rádio. Baixe esse e outros programas de graça no nosso site. Anote o endereço, redenacionalderradio.com.br. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Você está ligado na Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Obrigado.